Inflação do prato feito sobe 22,57% em um ano, aponta FGV. Veja quanto subiu cada alimento. A alta foi puxada pela disparada dos preços do arroz, 37,5%, das carnes bovinas, 32,69%. Assista agora em Últimas notícias. O popular prato feito do brasileiro subiu quase o triplo da inflação em um ano. Levantamento do pesquisador e economista do FGV Ibre Matheus Peçanha mostra que a cesta de 10 itens do prato feito teve variação de 22,57% no acumulado em 12 meses até julho, enquanto que o índice de preços ao consumidor, IPC, da FGV, avançou 8,75%. Entre as maiores altas, destaque para o aumento do preço do arroz, 37,5%, das carnes bovinas, 32,69%. Em julho do ano passado, a inflação do prato feito acumulava alta de 12,21% em 12 meses. Segundo o pesquisador da FGV, a disparada da inflação dos itens do prato feito é reflexo das condições climáticas adversas, que vem castigando o Brasil há mais de um ano com a estiagem e, mais recentemente, com as deadas. A seca também impacta nos preços das carnes, pois reduz as pastagens do gado e encarece o milho e a soja, que servem de ração para bois e aves. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.